Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e hoje também a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial completa nove anos. Em comemoração, a Secretaria participou de um seminário no Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições e a igualdade racial. A repórter Ana Gabriela Salles está com a ministra Luísa Bairros e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Durante o seminário, hoje, o governo discutiu com lideranças de partidos políticos como garantir maior diversidade étnico-racial nos processos eleitorais. Lembrando que esse é um ano de eleições municipais em todo o país. Então, ao meu lado, a ministra Luísa Bairros conversa agora com a gente. Então, ministra, que propostas foram debatidas durante esse seminário hoje em que a CEPIR também faz aniversário? Então, nesses nove anos da CEPIR, o nosso foco é levantar um debate envolvendo as eleições municipais e a efetivação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, no nosso debate com lideranças partidárias, senadores, deputados que estiveram aqui conosco e representações de movimento social, vimos como é possível levar até o município as obrigações que o Estatuto coloca para o poder público naquilo que se refere a políticas de ação afirmativa. Em relação a um balanço dos principais avanços nesses últimos nove anos, dessas políticas afirmativas, não só no âmbito eleitoral, mas também em outras áreas? Olha, nós temos um saldo bastante positivo desse primeiro ano de gestão da presidenta Dilma. Nós conseguimos inserir no plano plurianual do governo cerca de 26 programas que tratam da questão racial, sendo um deles denominado especificamente enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. Nós temos, portanto, nesse período 2012-2015, amplas possibilidades de trabalhar nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança e com setores mais específicos, como é o caso da juventude, das mulheres e das crianças negras. Esses são aí os principais desafios, então, dessa pauta de políticas afirmativas? Os desafios são muitos e são permanentes. Nós esperamos, a partir desse processo, e já estamos elaborando, uma proposta de um programa de ações afirmativas, que eu acredito vai muito contribuir para fazer com que aquelas obrigações que o estatuto define sejam efetivamente cumpridas no governo federal. Muito obrigada pela participação ao vivo, ministra.